Música Bem vindos meus samurai, esse vídeo daqui foi retirado lá das lives do site roxo O link tá aqui no comentário fixado, então dá uma passadinha lá Moleque, eu tô contra uma soraca no mid, velho Que no caso é uma tristeza, porque o pack é bem melhor do que soraca Soraca é uma metip desgraçada, eu vim com armadura nas runas ainda por cima Cara, eu não sequer pensei que podia ser soraca E se eu soubesse que ia ser soraca, mano Eu teria pego o pezinho talvez Porque soraca é uma metip que dá muito pouco, muito chato Bem, a chave pra ganhar essa metip é desviar de todos os ques dela, não pode tomar nenhum Se tomar um, tu vai se ferrar muito Mano, pra onde o meu Q foi, cara? Eu acho que o silence dela comeu o meu Q, mano Porque eu dei a Q e ela deu silence Eu acho que o silence dela comeu o meu Q, cara E é por isso que soraca é uma metip muito chata O cara buildou bota de CDR Ah mano, eu ainda pinguei, tá ligado? O cara buildou bota de CDR e vai ficar o jogo inteiro sem farmar, tá ligado? Rotacionando e o meu time tomando gank quando eu pingo Ha, XD É o calculas Bloqueei o hit básico dela com a barreira Pra impedir que os minions meus virassem nela Assim fazendo com que os meus minions Levassem uma barricada Que tava faltando um de HP ali pra barricada cair É o calculas de novo Ah, agora porque esse cara aqui tá limpando minha wave Em vez de pegar o arauto, mano Eu não sei Soraka midi é nível ari, tá ligado? Praticamente não tem como tu perder a lane Só se tu daivar o cara e se matar Mas tu também não vai matar, tá ligado? Sempre que tu for em cima, ó Vai ter o jungler, tá ligado? Na botside, que foi o que tinha agora Olha lá Por que vocês acham que ela tá jogando pro botside? Porque o jungler dela tá ali, tá ligado? Viu que matchup irritante, mano? É assim que funciona jogar contra a Soraka no midi, pô Super entretenimentos Mano, se ela vacilar, mano Vacilar meu peru, né? Vale Toma essa outplay aí de barreira Tá vendo como é chato? Cês tão vendo como é chato? O cara começa aqui O jungler, ele nunca vai sair da minha lane Porque eu sempre vou ter pressão Porque é uma Soraka no midi, tá ligado? Olha lá Tá, eu tenho um tempinho Eu tenho um tempinho aqui pra dar uma ruim nela Sabe por que eu consegui dar uma ruim nela? Porque o Lissin tá aqui, ó Pronto pra me gankar fazendo o arauto Puxando o arauto pro lado do midi Só que, tipo Se ele tá fazendo o arauto Ele não tá dando shadow Ele tá no arauto, tá ligado? Daí a Soraka pegando confiança Só porque eu tô low Ou seja, burra pra caralho Porque ele não sabe jogar sem o jungler Foi solado Ah, que gente fina Deixou Ai, 4 segundos pra barreira, mano Tá, mataram a Samira Tá safe Tá safe Agora é só lançar aquele dragão ali Tava com muito gold na bag, gente Não sei nem se vai dar tempo de eu chegar lá Pra defender aquela torre, mano Cetola já tem emo drenário Não deu tempo De defender O cara tá muito forte Esse cara aqui nem tá imenso não Não, né, mano? Ele nem tá imenso, pô Relaxe A vantagem de jogar de aço contra a Soraka É que eu posso fazer isso daqui Que eu tô fazendo, tá ligado? O Lissin, ele tá lá no top No top não No bot Eu matei o set A Soraka, ela não tem post Pra levar a minha torre Daí eu cobrei o Lissin muito forte Os caras, assim, meio que Deram uma lira aumentada lá Mas beleza Meu Deus, eu não ignitei ele Tá bom Eu tava com dois canabag também, mano Caralho, velho Meu Deus Puta que pariu Nossa, mas o meu time é horrendo também Meu Deus Eu não podia ter dado uma vaciladinha sequer, né, cara? Que o meu time já acontece aquilo ali com eles Eu acho que agora ele não me sola mais não, tá? Só falando assim Depois desse neutralizado de 600 que ele acabou de me dar Mano, mas que put*** tá acontecendo nesse jogo daqui, cara? Só me diz alguém aí Pelo amor de Deus, mano O meu time só tá tomando o maior outclass da história do universo, mano Vai, vamos lá Eu fechei o bagulho aqui de corta-cura Porque eles têm quatro bonecos de cura lá, né, mano? Cinco, discutivelmente Não sei se o pack conta como um boneco de cura Mas ele tem o W, né? Então sei lá Bem, esse daqui é um daqueles jogos que eu não tomo outscale Então eu tô suave Um daqueles raros, eu diria Raros jogos que eu não tomo outscale, né, mano? Não é papo reto Olha como esses caras são super-heróis, mano Esse meu time aí, cara Dá slow aí, Senna, faz algo É, eu tô com três itens aos 21 minutos Eu tô, tipo, gigante Se a Soraka começar com essa brincadeirinha aí de buildar HP O cara vai mamar muito Porque a minha build vai ficar perfeita Tá ligado? Ah, mano Ninguém me ajuda, velho Eu tô tentando impedir o barão Os caras tão flechando em mim Gastando ult E ninguém me ajuda, cara Meu time dando lixo Deixa chegar lá rápido Por favor, jogo O Jarvan me prendeu Tá ligado? Deu É papo Deu fechar esse item daqui E bazookar tudo e todos Beleza? Tô tomando perma CC aqui Tô tomando perma 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 Esse game é com você, Yasuo Meu Deus, mal ele sabe que eu acabei de tomar o scale porque terminei o quarto item 3, 10, 2, 9, 2, 6, 4, 6 Daí eu aqui, o exército de um homem só, contra tudo e contra todos 14, 3 Mano Eu levantei a soraca, mas não deu, mano Meu time tomou pick-off, cara Eu acho que eu tinha que estar lá no meio da treta toda, né Acabou Palmas 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 Palmas